O que é a vida? Se a felicidade durasse mais tempo O mundo inteiro seria feliz Não teria você me esquecido Meu grande amor Quem eu quis São coisas da vida Não voltam jamais São coisas da vida E o tempo desfaz Se eu vivesse pensando em tristeza Inconformado e pensando na dor Não teria mais nenhuma chance De encontrar um novo amor São coisas da vida Não voltam jamais São coisas da vida Que o tempo desfaz São coisas da vida Que o tempo desfaz Se a felicidade durasse mais tempo O mundo inteiro seria feliz Não teria você me esquecido Não teria você me esquecido Não teria mais nenhuma chance De encontrar um novo amor São coisas da vida São coisas da vida Não voltam jamais São coisas da vida Que o tempo desfaz São coisas da vida Não voltam jamais Não voltam jamais São coisas da vida 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 O que é isso?